Fala galera! E aí, como vocês estão? Tudo bem? Tranquilo? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar aqui pra vocês todos os detalhes desta edição aqui do filme A Semente do Diabo. Mas antes, roda a vinheta! Bom, meus amigos, tenho aqui em minhas mãos A Semente do Diabo, volume 31 aí da coleção London, uma coleção que está sendo lançada aí pela Unfilmes, parceira aqui do canal. E se você quiser adquirir a sua edição, tiver interesse aí de adquirir a sua edição, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, né? É só você clicar, você já vai direto lá para o site. E aproveite e utilize também o nosso cupom de desconto, o Cinefilia10, que vai te dar 10% de desconto nas compras acima de R$50. E vamos lá então conhecer aqui no vídeo de hoje todos os detalhes, depois eu coloco o disco, o menu também, para vocês conhecerem como ficou o menu. Já coloco um trechinho do filme, né? Para vocês também conferirem aí a qualidade. Então, olha só a luva aí, seguindo o padrão, né? Aqui a lombada de todos os filmes. Temos aqui então, Uma Criatura Rastejante e Sem Alma Está Lá Fora. Bom, como é a história do filme, né? Para quem não conhece o filme, é um filme de 1979, né? A história é a seguinte. O médico do governo, o Dr. Robert Verne, e sua esposa grávida, a Thalia, são enviados para a região do Maine, para intermediar um conflito entre uma tribo de nativos americanos e uma exploradora de madeira. A empresa está sendo acusada de envenenar a água, causando a mutação dos animais selvagens locais. O Dr. Robert captura um filhote de urso para fazer testes e logo descobre que se tornou o alvo de um mutante furioso. Olha aí a história. Incursão do renomado diretor John Frankenheimer no gênero terror produzido na região de Vancouver, no Canadá, que rendeu próximo de 23 milhões de bilheteria no lançamento, né? Nos Estados Unidos. Pessoal, de extras aí temos o trailer de cinema. Este filme, né, contém o áudio original em inglês e também a dublagem em português. Temos legendas em inglês e português. A tela está no 2.35.1, né? No 102 minutos. E é não recomendado para menores de 14 anos. Então, algumas cenas. Temos aqui a Adrian, né? Do rock. Está aqui no filme. Bom, olhem só então como que é aqui a arte aqui da capa, né? A parte de trás basicamente aí igual. E aqui dentro, então, temos o logotipo da Dark Flix. E olhem só como ficou aí a arte do disco. Bom, e agora então vamos lá conhecer o menu. Bom, galera, olhem só como é o menu. Aqui em bônus temos apenas o trailer, né? Aqui é para iniciar o filme. Aqui em ajustes podemos então selecionar a dublagem, né? Está aqui, ó. Tem a dublagem. Vou então desligar as legendas. Vou vir aqui agora no menu. Vamos em cenas, né? Vamos selecionar aqui então uma cena para vocês conhecerem aí a qualidade. Colocamos mudas cada vez que cortamos. Essa terra é mais estável hoje do que quando Deus a fez. Bem, para dar-lhe o que é de direito, ele não tinha ciência moderna para ajudá-lo. Ele não tinha técnicas apropriadas. Diria que ele fez muito bem nessas circunstâncias. E com educação limitada. Bom, galera, era isso aí que eu queria apresentar para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Não esqueça de avaliar o vídeo e também te deixar aqui embaixo a sua opinião. Muito obrigado por terem assistido. Aquele abraço e até o próximo. Tchau, tchau.